Música Segunda-feira, estamos preparados para iniciar mais uma semana de estudos. Filosofia e Sociologia é o que teremos para hoje. O professor dessas duas matérias já está preparado, nos esperando, para nos ajudar nessa empreitada. Clinton, é com você! Música Olá pessoal, sou o professor Clinton Azevedo, professor de Filosofia e Sociologia, e hoje aqui no programa Nota 10, nós vamos ter alguns conteúdos que são de extrema relevância para essa área na prova do Enem. Bem, hoje o conteúdo que eu separei para falar para vocês é um conteúdo que pode ser considerado o top 2 ali da filosofia, que é o conteúdo de teoria do conhecimento. Nesse conteúdo, nós vamos estudar as bases da teoria do conhecimento, que é nada mais do que o racionalismo e o empirismo. O racionalismo, corrente criada pelo filósofo francês René Descartes, e o empirismo, corrente criada pelo filósofo John Locke. Bom pessoal, dentro dessa perspectiva do que seria o racionalismo e o empirismo, acaba se travando aí essa batalha, como vocês estão vendo, fazendo essa analogia aí para vocês, onde ambas as teorias defendem que o conhecimento vem de uma única vertente. Com o racionalismo, o conhecimento, ele iria acabar vindo da razão, do nosso intelecto. E com os empiristas, esse conhecimento iria acabar vindo a partir das nossas experiências, a partir dos nossos sentidos. Então, é interessante perceber que, dentro dessa doutrina do racionalismo e do empirismo, ou melhor falando, dentro dessa corrente que é a teoria do conhecimento, um dos objetivos é tentar compreender como que o indivíduo consegue chegar até o conhecimento de um determinado objeto. Então, como que eu consigo chegar até o conhecimento do objeto, ok? E aí pessoal, avançando aqui com os nossos conteúdos, nós vamos começar falando do francês, filósofo francês René Descartes, que é considerado o pai do racionalismo moderno. O homem só pode alcançar a verdade pura através da sua razão e não através dos sentidos. Os sentidos não seriam uma fonte confiável de se obter o conhecimento das coisas. Para o René Descartes, as verdades residem nas abstrações de nossas mentes e da nossa consciência, onde existem algumas ideias inatas. Vamos refrescar aqui um pouquinho a memória de vocês e vamos falar um pouco do que seria uma ideia inata. Ideia inata nada mais seria do que uma ideia ao qual nós já nascemos com ela. A ideia já está presente no nosso intelecto. Um exemplo que eu posso citar aqui, para refrescar um pouco a memória de vocês, seria a ideia de perfeição. Nós não conseguimos, a partir da realidade a qual estamos inseridos, apontar alguma coisa perfeita. Nós não temos uma referência para o que é perfeito. Porém, nós sabemos o que é a perfeição. E nós sabemos que muitas das coisas a qual nós vemos não são perfeitas. Então, parte do pressuposto de que a ideia de perfeição seria uma ideia inata. Ela já estaria presente no nosso intelecto. Vamos guardar um pouquinho aí essa ideia de perfeição, porque nós vamos utilizar essa ideia de perfeição mais lá na frente para tentar compreender o raciocínio que o René Descartes faz. Bom, o René Descartes, galera, ele fica também conhecido por conta do forte ceticismo a qual ele está ali inserido. Apesar do René Descartes ser cético com relação às coisas que ele vinha conhecendo, o conhecimento que ele vinha adquirindo, também existia um forte ceticismo com relação à ciência no contexto ao qual o René Descartes estava inserido. Então, muitas das pessoas, elas negavam o conhecimento científico, dizendo que o conhecimento científico era um conhecimento incompleto, um conhecimento infundado, não é? Então, a maioria dos cientistas, dos pensadores dessa época, estavam sujeitos a críticas, tá bom? O René Descartes, ele era cético, e ele era cético com relação a muitos dos conhecimentos da época, né? Tanto que o René Descartes, ele parte de um ceticismo extremo, chegando a duvidar de todas as coisas, né? E a missão do René Descartes era justamente legitimar a ciência, demonstrando que o homem, ele poderia conhecer o mundo real. E para encontrar uma certeza inquestionável, Descartes, ele acaba duvidando de tudo, pessoal. Como eu falei para vocês, era um ceticismo extremo. Ele duvida de todas as coisas que existem ao seu redor. Inclusive, o Descartes, ele chega a duvidar até mesmo da sua própria existência, né? O Descartes começa a duvidar, e isso existe? Aquilo existe? E aí, ele chega até um ponto de, e eu? Eu existo? E isso nos leva a pensar a questão da existência. Nós existimos a partir de quê? E aí, galera, a dúvida cartesiana, ela é justificada a partir de três argumentos. Que argumentos são esses? Primeiro, a ilusão dos sentidos. O segundo seria o argumento dos sonhos. E o terceiro, o argumento do gênio maligno. Vou explicar para vocês cada argumento desses, e deixar aí bem claro. Primeiro, o argumento da ilusão dos sentidos. Não poderíamos confiar nos nossos sentidos, pois eles são enganosos. Os nossos sentidos, eles podem nos enganar, eles podem nos persuadir. Muitas vezes, a partir dos nossos sentidos, nós acreditamos estar vendo algo, porém, aquele algo que nós estamos vendo não é, de fato, o que se apresenta. Então, seria interessante, na concepção do René Descartes, analisarmos esse conhecimento que advém dos sentidos, porque ele não é um conhecimento que nós podemos fiar nele. Não é um conhecimento seguro. Um outro argumento que é muito interessante, sobre o pensamento do René Descartes, é o argumento dos sonhos, onde nós não sabemos distinguir o mundo externo daquilo que é produto da nossa mente. Ou seja, a partir das perspectivas cartesianas, acredita-se que nós não conseguimos diferenciar o que é sonho do que é real. Poxa, Clinton, por que nós não conseguimos diferenciar? Eu sempre consigo diferenciar quando estou dormindo e quando estou acordado. Mas você já parou para pensar que você só sabe que estava sonhando quando você desperta? Então, e se você não despertasse, será que o sonho seria uma realidade eterna? E aí fica esse questionamento para a gente pensar um pouco. Então, nós só conseguimos identificar o que é sonho do que é realidade a partir do momento que nós despertamos, porque se nós não despertássemos, aquilo ali seria a nossa realidade. Então, os sonhos, eles não conseguem, de fato, trazer um conhecimento e nós, a partir dos nossos sentidos, não conseguimos diferenciar, de fato, o que é sonho, o que é realidade. E isso complica a nossa vida quando nós queremos adquirir conhecimento, um conhecimento seguro, que era o que, de fato, René Descartes queria proporcionar, um conhecimento indubitável, de que não se pudesse duvidar daquilo. Bom, o terceiro argumento é o argumento do gênio maligno. O René Descartes pensava na existência de um deus do mal, um demônio, um malévolo, poderoso, astuto, que dedicava todas as suas energias para enganar os homens, para enganar as pessoas. Então, esse gênio maligno iria começar a fazer você pensar em coisas que não eram verdade, que não existiam, que não tinham relação com a realidade, e fazer você trazer isso para a realidade. um exemplo disso, né? Você está sonhando aqui e, de repente, no sonho, você tem um superpoder. Você, sei lá, consegue voar no seu sonho. Então, René Descartes falava, ó, isso é obra do gênio maligno tentando persuadir você, porque isso não faz parte da lógica, não faz parte da matemática, não faz parte da racionalidade. É impossível um ser humano voar, é impossível um ser humano ter esse superpoder de voar, né? Você está aqui e começar a levitar na perspectiva do René Descartes, isso era impossível. Então, fazer com que as pessoas pensassem na possibilidade de existir isso era, de fato, obra de um gênio maligno que estava ali tentando nos enganar a todo momento, tentando nos persuadir. Bom, pessoal, a partir disso, né, desses três argumentos aí, utilizados pelo René Descartes, né, nós temos que tentar, né, compreender o pensamento de René Descartes a partir do momento que ele pensava em encontrar um conhecimento ao qual não se pudesse duvidar. Ele tentava encontrar esse conhecimento ao qual nós não poderíamos duvidar. E aí o René Descartes, duvidando de tudo, duvidando até mesmo da própria existência, pensando aí, como vocês estão vendo, né, o nosso colega aí no slide pensando, ele chegou a uma conclusão. Qual foi a conclusão ao qual o René Descartes chegou? De que ele não podia duvidar que pensava. Olha só que interessante. Eu não posso duvidar que penso, porque duvidar do próprio pensamento já é pensar. Olha só, encontrei uma certeza irrefutável. Não posso duvidar do meu próprio pensamento. Pra duvidar de todas as coisas, eu penso. Mas eu não posso duvidar que penso, pois se eu estou pensando, se eu estou duvidando, automaticamente eu já estou pensando. E aí, a partir disso, né, o René Descartes chega ao que nós chamamos de primeiro cogito, ou primeira certeza irrefutável, né, o penso, logo, existo. Pois, partindo do pressuposto que não posso duvidar do meu próprio pensamento, então, se eu penso, eu tenho que pensar em algum lugar. Se eu penso, eu existo. E aí vocês devem estar pensando agora também, né, igual o René Descartes pensou, e a possibilidade de um Deus enganador. Será que ele não poderia nos fazer pensar que nós não existimos? Aí o René Descartes, utilizando a lógica e a racionalidade, vai dizer que não. Porque não há como ele me fazer pensar que eu existo se eu não existir, como também não há como ele me fazer pensar que eu não existo, mesmo eu existindo. Justamente por conta do próprio pensar. Pois, para pensar, necessariamente, eu tenho que existir. Nasce aí a nossa primeira certeza, né, uma certeza que é irrefutável, galera. Penso, logo, existo. É uma das frases significativas aí do pensamento do René Descartes, das ideias do René Descartes, tá? E aí, galera? O René Descartes, ele não para por aí, né? Por quê? Ele chegou a uma certeza. A certeza que ele existe. Porém, como não cair num solipsismo? Opa, Clinton! E o que é esse tal de solipsismo? Galera, trouxe aí o conceito para vocês já, ó, bem desenhadinho. Doutrina segundo a qual só existem efetivamente o eu e suas sensações, sendo os outros entes partícipes da unicamente pensante, meras impressões sem existência própria. E aí, galera, isso nos leva a pensar o seguinte. O Descartes, a partir do argumento, do cogito que a gente chama, né, do penso, logo, existo, ele cria certeza da existência do eu. Se eu penso, eu existo. Mas como que eu posso ter certeza da existência das outras coisas e das outras pessoas? Como não cair num solipsismo? Porque se só existo eu, então quer dizer que só existe o que eu penso. Então as outras coisas seriam meras impressões do meu próprio pensamento. Então quer dizer que as outras coisas não teriam existência própria? E isso faz com que o René Descartes tente encontrar aí uma saída para esse solipsismo, né? Faz com que ele tente encontrar algo que comprove a existência do eu, mas que também comprove a existência das outras coisas. E é aí que começa a batalha do René Descartes para tentar provar a existência de tudo que existe à sua volta e não ficar preso dentro desse solipsismo. E aí, pessoal, Descartes, ele tem o objetivo de fazer o quê? De criar uma ponte. Uma ponte que ligasse o pensamento subjetivo e a realidade que é objetiva, né? Ele queria fazer uma ligação da existência do eu com a existência das outras coisas. Então ele vai afirmar que o pensamento, que é a única certeza que nós temos, ele é composto por ideias. E uma ideia, ela só seria válida na medida em que ela fosse clara e distinta o suficiente para que nós conseguíssemos diferenciar umas das outras. Então, galera, o Descartes, ele vai apontar a existência de três tipos de ideias em suas teorias. Galera, vão anotando aí, porque isso é muito importante para a gente entender o pensamento do René Descartes. Então, olha só, três tipos de ideias. Que ideias são essas? As ideias inatas, as ideias adventícias e as ideias factícias ou da imaginação. Como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, não é? O que são ideias inatas? São ideias ao qual nós já nascemos com elas, ideias que já estão presentes na nossa mente. O que são as ideias adventícias? Aí o Descartes vai chamar a atenção para essas ideias, que são aquelas ideias que nós não podemos confiar inteiramente, pois são ideias que advêm dos nossos sentidos, das nossas experiências. E como é um conhecimento que advém da nossa experiência, nós não podemos fiar-se totalmente neles, pois podem ser conhecimentos enganosos. E, por último, nós temos as ideias factícias ou ideias da imaginação. Ou seja, são quando, a partir de ideias adventícias, ideias que nós adquirimos a partir dos nossos sentidos, nós damos origem a novas ideias. Ideias essas que muitas vezes fogem da lógica, da razão, da matemática, que era o que Descartes mais valorizava, tá, pessoal? E aí, galera? Chegamos aqui no nosso ponto-chave, não é? Olha só, Descartes vai trilhando um caminho até chegar no seu objetivo, não é? E aí nós temos agora a prova da existência de Deus. Sim, vamos provar aqui que Deus existe a partir das perspectivas cartesianas. E aí, galera, foi a partir das ideias inatas que Descartes fundamentou a sua prova da existência de Deus, não é? Por quê? A ideia de Deus, ela está presente em nossa mente. E a ideia que nós temos dessa entidade é que ela é perfeita, não é? E aí o Descartes, partindo daquela ideia de perfeição e tudo mais, ele vai chegar a esse pensamento dizendo o seguinte, olha só, o ser humano por si só, ele não consegue chegar a essa ideia de perfeição, por quê? Porque ele não tem no mundo concreto uma referência para essa perfeição. Mas mesmo o ser humano não tendo no mundo concreto uma referência para essa perfeição, ele tem em sua mente a ideia de perfeição. Nesse caso, a ideia de perfeição, ela é inata, ela já estava presente na mente do ser humano. Bom, e aí, galera, essa ideia de perfeição, na concepção do René Descartes, ela teria sido colocada no homem por Deus, que seria a grande marca do Criador em sua obra. Nesse caso, se o homem por si só não pode chegar a clara e distinta ideia de perfeição sozinho, alguém que é perfeito, que tem essa referência, deveria ter colocado essa ideia no próprio homem. Esse ser só poderia ter sido Deus. E aí, galera, a partir disso, fica provado que Deus existe e as coisas criadas por Deus também existem. Então, o que foi que o Descartes fez? Ele provou que o eu existe e, por meio de um raciocínio dedutivo, provou também, a partir de premissas anteriores, que Deus e o mundo existem. Olha só, primeiro, Descartes, ele parte da existência do eu, do pensamento. Então, se eu penso, eu existo. Se na minha mente eu tenho a ideia de perfeição, então significa que existe também um ser perfeito, pois eu preciso de uma referência para essa ideia. Se o ser humano não consegue chegar sozinho a partir da ideia de perfeição, pois ele não tem uma referência no mundo concreto, essa ideia de perfeição só pode ter sido colocada no ser humano por um ser que é perfeito. Esse ser que é perfeito só pode ser Deus. Provando a existência do eu como um ser pensante, que tem a ideia de perfeição que foi colocada nele por Deus, eu crio uma ponte que liga o pensamento subjetivo à realidade que é objetiva, pois se Deus existe, as coisas criadas por Deus também existem. E aí, galera? Descartes, ele mostrou, a partir do pensamento dedutivo, a existência do homem e de Deus. E aí, desde então, o pensamento cartesiano, ele foi associado a uma visão de mundo que é extremamente racionalista. Que o homem e o mundo, eles podem ser estudados, eles podem ser analisados a partir de uma perspectiva científica. É interessante a gente destacar que os filósofos racionalistas, eles compreendem a realidade como um relógio. Por exemplo, um relógio de ponteiros, onde uma engrenagem vai movendo outra, que move outra, que move outra. E compreendendo a função de cada engrenagem, você consegue compreender o todo. Essa era a visão e a perspectiva do René Descartes, a partir dessa ideia de racionalismo. Compreender partes para conseguirmos compreender o todo, o geral. A partir das pequenas partes, eu consigo compreender as coisas em sua totalidade. Por isso que quando os Descartes, ele vai desenvolver o seu pensamento, ele parte primeiro do homem, criando essa ideia de que eu existo a partir do meu pensamento, para a partir disso, ele provar a existência do todo, livrando-se daquele solipsismo que nós tínhamos falado um pouco mais à frente. Então, eu consigo provar a minha existência, mas como é que eu consigo provar a existência das outras coisas? Então, as outras coisas existem a partir da existência de Deus. Ah, e Deus existe? Existe a partir da ideia de perfeição, sendo que eu não consigo ter uma clara noção do que é a perfeição, mas eu tenho a ideia em mim, então essa ideia teve que ter sido colocada por alguém. E esse alguém que colocou essa ideia em mim só pode ser um ser perfeito. Bom, pessoal, então, nós vamos encerrando essa primeira etapa por aqui, tá? Daqui a pouco nós voltamos para dar continuidade com os nossos conteúdos e vamos compreender o pensamento que faz oposição ao racionalismo do René Descartes, que é o empirismo do filósofo John Locke e do filósofo David Hume. Valeu, galera! Até daqui a pouco. Tchau, tchau! Olá, pessoal! Estamos de volta com os nossos conteúdos aqui de filosofia para o Enem, tá bom? E aí, pessoal? Vamos aqui dar uma breve recapitulada do que nós vimos no bloco anterior. Então, nós falamos um pouco do pensamento do filósofo francês René Descartes, que era um filósofo racionalista. Acreditava que todo conhecimento advém da razão, do nosso intelecto, da matemática, da lógica, ok? E nós estamos aqui analisando uma área da filosofia chamada de teoria do conhecimento, que tenta compreender como que o indivíduo chega até o conhecimento de determinadas coisas, né? Como que Clinton chega até o conhecimento de que um copo é um copo, de que um caderno é um caderno. E aí, nós temos essas duas visões, que é a visão racionalista, que nós vimos agora há pouco no bloco anterior, e nós temos a visão empirista, que é o que nós vamos ver a partir de agora com os nossos slides. Pessoal, esse cara aí que vocês estão vendo, né? Ele é o criador, de fato, dessa corrente empirista. O nome dele é o John Locke, né? O John Locke, ele é considerado o pai do empirismo moderno, né? E ele foi um dos grandes influenciadores de vários outros pensadores, como foi o caso do filósofo David Hume, né? Onde nós vamos aí confrontar um pouquinho o pensamento do David Hume com o pensamento do René Descartes, tá? Então, o John Locke, ele influenciou aí o David Hume, né? E acreditava que a experiência, os sentidos, eram a única fonte segura de obter o conhecimento, né? Então, os empiristas, eles acreditam que as experiências e as sensações humanas são as únicas capazes e responsáveis pela formação de ideias. A razão teria um... a nossa razão, ela teria aí uma participação que seria o quê? Simplesmente organizar esses conteúdos em nossa mente. Mas a razão, na perspectiva desses filósofos empiristas, ela não seria uma fonte segura do conhecimento, tá? E essa única fonte segura seria os sentidos. Pois, dentro dessa concepção dos empiristas, não existem... não existem ideias sem referências. Então, eu preciso ter a experiência para que eu possa... para que eu possa ter o conhecimento da coisa em si, tá? E aí, galera? Dentro dessa concepção, né? Para que o indivíduo, ele atinja o conhecimento de fato, né? É preciso que ele passe por experiências. Vamos... deixa eu tentar citar um exemplo aqui para vocês, né? Então, imagine que uma criança, né? Uma criança está brincando lá na cozinha e em um determinado momento ela tenta tocar em uma panela que está lá no fogão. A mãe da criança olha para a panela e diz, ó, não toca porque a panela está quente. A panela é quente. E aí, essa criança, ela ainda não passou por essa experiência. Então, ela não sabe como é se queimar em uma panela quente. Para que ela atinja esse conhecimento, né? Dentro dessa visão empirista, é necessário que ela passe por essa experiência. Então, geralmente, o que é que acontece, né? Quando a mãe ou o pai dão as costas e a criança fica sozinha naquele ambiente ela vai tentar adquirir aquele conhecimento. Então, ela toca na panela quente acaba se queimando porém, agora, todas as vezes que alguém falar não toca na panela ou não toca nisso porque é quente ela vai ter esse conhecimento. Então, para os filósofos empiristas, né? Para os pensadores empiristas era assim que o indivíduo adquiria o conhecimento da realidade ao qual ele estava inserido passando por experiências. Essas experiências, elas iriam moldar, não é? Os nossos conhecimentos. E a razão, ela tinha um único papel que seria simplesmente organizar esses conhecimentos dentro da nossa cabeça, não é? Bom, pessoal, e aí, chegamos aqui, né? No nosso colega David Hume. Fazendo um contraponto aqui com o René Descartes percebam que o David Hume, ele também era um cético, né? E aí vocês devem estar pensando Ah, Clinton, todo mundo era cético dentro desse contexto? Bom, pessoal, basta a gente pensar que o contexto ao qual eles estavam inseridos era um contexto onde existia ali uma predominância do pensamento cristão, do pensamento católico onde a igreja dominou por várias épocas e os indivíduos, eles não podiam, né? Não tinham acesso a todo conhecimento existente. Então, era necessário que se duvidasse daquilo que era pregado pela igreja, né? Dos dogmas religiosos, dos conhecimentos religiosos para que se pudesse chegar a um conhecimento seguro acerca da realidade. Então, todos esses pensadores, eles se preocupavam basicamente com isso, né? Apesar de suas teorias divergirem em determinados momentos, eles estavam bem preocupados em encontrar um conhecimento que proporcionasse uma segurança, né? Que não fosse um conhecimento enganoso, um conhecimento inseguro. Então, era bem comum que esses pensadores, eles fossem céticos, né? Para quem não lembra o conceito de ceticismo, o conceito de cético, o cético é aquele que duvida. Ele duvida das coisas. Não é que ele fale que acredita ou que não acredita. Ele gera dúvida. E ele só vai acreditar a partir da dúvida quando a dúvida gerar um conhecimento seguro sobre o assunto a qual ele estava ali debatendo, o que ele estava pesquisando, tá? Então, pessoal, avançando aqui um pouquinho, tá? O David Hume, ele era defensor do empirismo e ele afirmava que todo o processo de entendimento inicia-se com as nossas impressões, tá? Então, na perspectiva do David Hume, não seria possível desvincular o pensamento das sensações. Ele vai definir que as sensações, elas são as únicas capazes de serem comprovadas. E a percepção a partir das nossas sensações é a única realidade que os seres humanos eles são capazes de conhecer, tá? Então, são a partir das impressões que nós conseguimos obter o conhecimento, tá? Das coisas a qual nós almejamos. Então, como é que Clinton chega ao conhecimento de um determinado assunto? Para os empiristas, é simples. Sensações, experiências. Clinton nunca vai poder ter um conhecimento daquilo a qual ele não vivenciou. Vou dar um exemplo para a gente tentar entender. Como seria Paris, né? Aí os empiristas vão partir do pressuposto de que se eu nunca fui a Paris, eu nunca vou saber como é estar em Paris. Eu posso até ter outras impressões, que são imagens, mas eu nunca vou saber como é estar de fato lá se eu nunca estive lá. Ou também, eu não vou conseguir criar uma imagem segura apenas a partir de explicações. Chega uma pessoa e diz ó, Clinton, eu estive em Paris e Paris tem isso, tem várias... Dá várias referências. E aí eu tento, a partir da minha imaginação, criar a ideia, mas essa ideia não vai ser uma ideia segura, pois eu só vou ter uma ideia segura a partir do momento que eu esteja lá vivenciando aquilo. Pessoal, para entender melhor o pensamento do David Hume, a gente precisa entender essa teoria do David Hume que fala das ideias e das impressões. Então, vamos tentar compreender melhor o que é uma impressão a partir desse conceito que eu trouxe aí para vocês. As impressões são as sensações mais fortes, mais vivas e, de certa forma, mais recente. E o que seriam as ideias? As ideias, elas podem ser definidas como as memórias, como as lembranças, portanto, seriam sensações mais distantes e menos vividas. Então, pessoal, a partir desses dois conceitos, nós conseguimos perceber o seguinte, que para que eu possa ter o conhecimento de algo, para que eu possa formular a ideia, eu preciso de uma referência. Essa referência seria o que nós vamos chamar de impressão. Como eu estou dizendo para vocês, a impressão é algo mais vivo, mais forte. Então, pegue algo que você esteja segurando aí na sua frente e tente olhar para esse algo fixamente. e isso seria a impressão. A coisa está ali, está na sua frente, você está tendo acesso a ela, você está tendo contato com ela. Isso é uma impressão. Agora, imagine que se passaram dois, três, quatro dias e eu peço para que você lembre dessa coisa que você olhou fixamente. Então, quando você está lembrando, você vai estar tendo acesso à ideia. então fica aí essa distinção para vocês sobre o que é impressão e sobre o que é ideia. A impressão seria o aqui, o agora, a vivência e a ideia seria quando você está lembrando desse momento vivido ou de algo. Pessoal, então, só para a gente compreender melhor, trouxe esse exemplo aí para vocês perceberem como é que funciona na prática. Então, temos à nossa frente uma folha de papel, em seguida, fechamos os olhos e tentamos imaginá-la. A percepção desta página é mais viva quando a vemos do que quando a imaginamos. Ou seja, pessoal, isso nos leva a perceber que as ideias, elas estão formuladas na nossa mente, porém, elas não são vivas como as impressões. Se eu peço para você lembrar de um dia que foi muito especial na sua vida, você vai conseguir lembrar desse dia, de fato, já que esse dia marcou a sua existência, marcou a sua vida, lembrar de uma data especial. Porém, você não vai conseguir lembrar desse momento detalhadamente, com a riqueza de detalhes, quando, como quando você estava vivenciando aquele momento. E fica aí a distinção entre ideias e impressões. Porém, é a partir das impressões que nós vamos adquirindo conhecimento. Nós vamos gravando, tá? Dentro da nossa cabeça, esses conhecimentos obtidos, né? O primeiro tipo de percepção, Hume, chama de impressão, que é um conhecimento que nós adquirimos por meio dos sentidos. O segundo tipo, Hume vai chamar de ideia, que são conhecimentos que ficam gravados na nossa mente a partir dessas percepções. E aí, galera, já temos uma noção clara do que seria ideia e percepção? E aí, eu trouxe pra vocês essa citação de uma obra que eu acho fantástica, e fica até como dica pra você que tá tentando estudar pro Enem, tá focando nesses conteúdos e está com um problema em compreender os conteúdos filosóficos, essa obra pode ajudar bastante você, porque ela traz conteúdos filosóficos de uma forma simples, prática, e que estabelece uma relação com o cotidiano, com o seu dia a dia. Então, a citação que eu trouxe aí da obra O Mundo, de Sofia, fala justamente daquele exemplo que eu falei pra vocês de uma criança estar ali se queimando numa panela e adquirindo ali aquela experiência. Então, se te queimas num fogão quente, tens uma impressão imediata, mais tarde podes recordar que te queimastes. É a isso que Rio me chama ideia. A diferença é que a impressão é mais forte e viva do que a recordação posterior da impressão. Podes dizer que a impressão sensível é o original e a ideia ou recordação a cópia pálida, porque afinal a impressão é a causa direta da ideia que é conservada na mente. Galera, esse trechinho aí, percebam que esse trechinho que eu trouxe pra vocês, ele traz meio que uma revisão de toda a nossa aula sobre o David Hume até esse momento, distinguindo aí o que é uma ideia, o que é uma impressão, que as ideias surgem a partir das impressões que nós temos. Então, eu espero que esse conteúdo esteja fixado aí na cabeça de vocês, porque a partir desse conteúdo nós vamos um pouco mais à frente pra tentar compreender a teoria do David Hume que se baseia nas ideias, tá? Pessoal, para o David Hume existem dois tipos de ideias, dois tipos básicos de ideias, a qual ele chama de ideias simples e o outro ele chama de ideias complexas. Então, a partir dos conceitos que eu trouxe aí pra vocês, vamos tentar compreender melhor o que seria uma ideia simples e uma ideia complexa. Ideias simples são cópias diretas das impressões. Por exemplo, um brinquedo, uma roupa ou um objeto que o indivíduo possuía enquanto criança. Ideias complexas são objetos da nossa imaginação. O exemplo clássico de uma ideia complexa é a do Pegasus, um cavalo com asas. Professor, estou aqui voando igual Pegasus. Não estou entendendo nada. Pessoal, basta a gente partir do pressuposto de que uma ideia simples é uma impressão direta e uma ideia complexa é uma impressão, na verdade, é uma ideia que eu tenho guardada na minha mente e que eu uno essa ideia à outra formulando uma ideia ainda maior. É uma loucura? Parece uma loucura, mas vocês vão entender melhor o que eu estou falando com o decorrer da nossa aula. Pessoal, aqui, a impressão antiga de fato existiu e na vida adulta é retomada como uma ideia simples, uma lembrança de algo que existe, porém que está distante. Então, vamos pensar, sei lá, se eu peço para você imaginar uma árvore, de fato você vai conseguir imaginar uma árvore se eu peço para você imaginar um cavalo, de fato você vai conseguir imaginar um cavalo, não necessariamente você precisa estar olhando para o objeto para conseguir imaginá-lo, mas você só vai conseguir imaginá-lo porque você já viu esse objeto, essa coisa, esse animal. Então, se você nunca viu um cavalo e eu peço para que você imagine um cavalo, você não vai conseguir imaginar porque você não tem uma referência. A isso, o David Hill me chama de ideias simples, são impressões diretas, não importa quanto tempo você teve acesso a isso, mas você vai conseguir de fato recordar. E uma ideia complexa, vamos lá. As ideias complexas, galera, elas podem surgir a partir da manipulação da nossa imaginação, onde eu pego ideias simples e vou manipulando essas ideias simples até chegar em ideias complexas, que é o exemplo de um Pegasus. O que é um Pegasus? Talvez alguém tenha um dia, a pessoa que deu origem a essa ideia, talvez um dia alguém tenha pensado na ideia de cavalo, existe um cavalo, que legal, e aí pensou, existem pássaros e pássaros têm asas. E se eu colocar as asas de um pássaro no corpo de um cavalo, eu tenho aí uma ideia complexa que seria o Pegasus. Ou seja, eu tenho a ideia de cavalo, eu tenho a ideia de pássaro, eu junto a ideia de pássaro e a ideia de cavalo e crio na minha mente uma ideia que não condiz com a lógica da realidade, mais que pode sim existir na minha mente. Então, a junção de um cavalo e um pássaro alimentam a imaginação e transformam as duas figuras em um cavalo alado, resultado da nossa imaginação. A isso, o David Hill me chamou de ideias complexas. Então, fica aí, galera, para vocês conseguirem entender o que é uma ideia simples que são geradas a partir de impressões imediatas que nós temos no nosso dia-a-dia, no nosso convívio, e eu tenho ideias complexas que são geradas na nossa imaginação. O Hill me, ele utiliza essa teoria das ideias simples e das ideias complexas, pessoal, porque um dos questionamentos seria justamente, ah, então como é que eu consigo pensar, por exemplo, um dragão? Um dragão não existe, mas eu consigo pensá-lo. Se tudo é cópia direta das minhas impressões, eu nunca vi um dragão na minha vida, mas eu consigo pensar um dragão. Eu nunca vi um Pegasus na minha vida, mas eu consigo pensar um Pegasus. Eu nunca vi um unicórnio, mas eu consigo pensar um unicórnio. Se tudo deriva diretamente das impressões, então como é que eu consigo chegar a esse conhecimento dessas coisas que não estão inseridos dentro da realidade? Aí o Hill me utiliza. Ah, isso daí são as ideias complexas. Essas ideias complexas, elas são geradas a partir de ideias simples que nós temos nas nossas mentes. Nós vamos manipulando essas ideias até chegarmos em algo que nós queremos. E aí é assim que surgem os animais mitológicos, os super-heróis, tudo a partir da manipulação de ideias. Ideias simples que são manipuladas na nossa mente, pois a nossa mente tem a capacidade de manipular ideias e gerar ideias complexas. Mas o Hill me continua defendendo de que não há nada na nossa mente que não seja fruto de impressões. Nada, nada que está na nossa mente advém de uma outra realidade que não seja as impressões, que não sejam as experiências a qual nós estamos inseridos. conhecimentos. Então, o conhecimento, mais uma vez, ele advém dos nossos sentidos, do nosso ver, do nosso tocar, do nosso ouvir. Então, todos os nossos sentidos vão nos auxiliar dentro dessa perspectiva para adquirir conhecimento. E aí, galera, vocês acham que fica por aí? Não, viu? Porque o Hill foi além. Ele disse se existem ideias simples, existem ideias complexas e existem as ideias mais que complexas. Se a partir de ideias simples eu posso manipulá-las e criar ideias complexas, a partir das ideias complexas eu posso continuar manipulando ainda mais e criar ideias mais que complexas. Então, ideias simples e complexas podem se mesclar formando uma terceira ideia ainda mais complexa. Como, por exemplo, está aí na imagem para vocês um unicórnio que tem asas e é colorido e tudo isso, galera, é fruto da nossa mente porém não teríamos como chegar a essa ideia se nós não tivéssemos passado por impressões, né? Se nós não tivéssemos a ideia de cavalo, se nós não tivéssemos a ideia de asas, se nós não tivéssemos a ideia de cores. Tudo isso vai sendo gerado na nossa mente a partir de ideias que já estão presentes na nossa mente e nós vamos manipulando elas para chegar a conteúdos que estão para além da nossa realidade, né? Então, é a partir disso que Rio me explica que existem coisas que não estão na nossa realidade, mas que nós conseguimos pensar. Mas nós só conseguimos pensar porque nós tivemos impressões isoladas que geraram na nossa mente ideias. Essas ideias foram sendo manipuladas pela nossa imaginação até chegar nesse conteúdo que vocês estão vendo aí. Então, não é possível formular cópia sem que haja sensações ou impressões, né? Os indivíduos, eles nunca poderão produzir cópia ou impressões de algo que eles nunca vivenciaram. É tipo, sei lá, eu pedi para que uma mulher que nunca deu à luz na vida, nunca pariu uma criança na vida, me explique o que é a dor de um parto. Ela não vai conseguir se ela não vivenciou aquilo. Ela não tem como imaginar como é a dor de um parto se ela nunca vivenciou aquele ato. Então, essas ideias só vão ser gravadas na nossa mente a partir das nossas vivências, das nossas experiências. Bom, pessoal, aí, nós já vimos a questão das impressões, vimos a questão lá do contraponto com René Descartes, da razão e tudo mais, tá? Porém, e quando falamos de matemática, como é que o Hilme explica a matemática? Porque a matemática, ela é, de fato, racional. O próprio Descartes utiliza isso, né? A matemática é racional, ela está presente aqui na nossa cabeça, né? E o Hilme, como é? A matemática é uma impressão? Não, porque eu não consigo tocar, por exemplo, no numeral 2. O numeral 2, ele é abstrato, ele é racional, ele não é físico, ele não gera uma impressão. E aí, o Hilme, ele vai tentar defender, né? A sua teoria, dizendo que, no caso da matemática e da lógica, são conteúdos extremamente irracionais. Aí, você fica pensando, ah, Hilme, mas e aí? Você não tinha dito que todo conhecimento advém das experiências, então, como é que quando você chega na matemática, você já está ali puxando para o lado da racionalidade? Como é que você explica isso? Aí, o Hilme vai dizer, ó, mas a matemática e a lógica são conhecimentos tautológicos, ou seja, não tem como você chegar a um outro resultado, o resultado delas são exato. Então, por isso que não se requer os sentidos, já que não tem um outro resultado. Então, se você for fazer um cálculo e você somar 2 mais 2, só tem um único e possível resultado, 2 mais 2 é igual a 4. Então, nesse caso, em específico, você recorre à razão. Por quê? Porque é algo lógico, é algo tautológico, na verdade, né? É uma verdade que não pode ser modificada, só há um único resultado específico ali. E aí, galera? As críticas que nós podemos fazer aqui, não é? Entre o racionalismo e o empirismo é o seguinte, os racionalistas, eles partem do pressuposto de que os sentidos não são uma fonte segura do conhecimento e que esses sentidos podem nos enganar. Já os empiristas, eles dizem, peraí, racionalistas, mas a razão, ela acaba sendo escrava das emoções. Então, quando nós estamos afetados por algum tipo de emoção, nós não conseguimos raciocinar direito. E aí, então, de onde vem o conhecimento? Bom, pessoal, ficam aí as duas vertentes para vocês, né? Da teoria do conhecimento, a vertente racionalista e a vertente empirista, tá bom? As suas problemáticas, os seus pontos fortes e práticos. E, lembrando, galera, esse é um dos conteúdos chaves para a gente na prova do Enem. Vou me despedindo aqui de vocês. Tchau, pessoal, e até a próxima. Valeu! Bom, pessoal, vamos aqui ao revisando da nossa aula. Na aula, nós mostramos o quê? Algumas concepções éticas. Lembrando, pessoal, tá? O conteúdo de ética, ele é o top 1 do Enem de filosofia. Então, um conteúdo que é de extrema importância para nós. Nós vimos na nossa aula o que é ética de um modo geral, então eu mostrei para vocês a diferença entre ética e moral, falando que a ética ela se relaciona com o que é bom e a moral se relaciona com o que é justo. Mostrei para vocês também que existem os hábitos morais, que são as formas como as sociedades se comportam, as suas regras e normas sociais, e falei também que existem as filosofias éticas, que são as tentativas de explicar esses hábitos morais e que existem muito mais hábitos morais do que filosofias éticas dentro da sociedade. Falei também que essas filosofias éticas elas são distribuídas em algumas teorias filosóficas e trouxe para vocês as teorias mais importantes, que são a teoria da virtude, que é a teoria da ética aristotélica, que visa um equilíbrio entre as nossas ações e tem como o principal fundamento a felicidade, a busca pela felicidade. Vimos também a ética do dever do Immanuel Kant, que nós chamamos de imperativo categórico, fazer o que é certo porque é certo e não levar em consideração as consequências de nossas ações. E aí tem toda aquela ideia de bússola moral, do agir, das máximas kantianas que são muito importantes, tá bom? E para encerrar a nossa aula, nós falamos sobre a ética utilitarista, que leva em consideração a consequência da ação. E aí vimos que na perspectiva do Jeremy Bentra, nós temos que levar em consideração apenas a quantidade de felicidade produzida. E na perspectiva do Stuart Mill, nós temos que levar em consideração a qualidade da felicidade. Muita gente acha a filosofia um pouco complexa, mas na verdade a filosofia é o estudo da vida real, da realidade e possui um papel muito importante na sociedade e no Enem. Por isso, não pode ser deixada de lado, pois possui um número expressivo de questões na área de ciências humanas. O professor Clinton vai maratonar com a gente hoje porque ele também preparou as aulas de sociologia. Vamos começar! Olá, pessoal! Eu sou o Clinton Azevedo, professor de filosofia e sociologia e esse é o programa Nota 10. Hoje, nós vamos para mais uma aulinha de sociologia, tá bom, galera? Nós vamos falar hoje, galera, sobre o mundo do trabalho, fazendo referência a um dos maiores pensadores e sociólogos da época e filósofo também chamado Karl Marx. Hoje, nós vamos estudar um pouco sobre o Karl Marx, tentar compreender um pouco as suas teorias. Karl Marx, que foi um dos idealizadores das doutrinas comunistas e socialistas, teceu várias críticas sobre o modo de produção capitalista, onde ele tentava compreender quais seriam as melhores soluções para a classe trabalhadora, fala aí um pouco da questão da alienação, materialismo histórico, materialismo dialético, fetichismo da mercadoria, então, tudo isso, galera, nós vamos ver na nossa aula de hoje, tá bom? Galera, primeiro de tudo, Karl Marx, que era aí alemão, ele, suas ideias constratavam um pouco com as ideias do Emily Durkheim e do Augusto Conte, porém, enquanto o Augusto Conte e o Emily Durkheim acreditavam que a sociologia contribuía para disciplinar o comportamento dos indivíduos, para tentar compreender esse comportamento e para tentar discipliná-los, o Augusto Conte lá com suas teorias positivistas e o Emily Durkheim com sua teoria do fato social, o Karl Marx, ele acreditava que a sociologia era um objeto de revolução, que dava para proporcionar revoluções, revoluções essas que iriam alterar as estruturas sociais, fazendo com que essas estruturas, elas fossem válidas, fossem boas para todos os indivíduos. Os estudos de Marx, galera, contribuíram para o ordenamento do pensamento sociológico e também esses estudos ofereceram importantes contribuições tanto para as áreas da filosofia, do direito, da ciência política, da economia. O Marx, ele vai aí atuar em diversas áreas das ciências sociais e aplicadas, dando contribuições para todas essas áreas. Pessoal, o Marx, ele estava ali muito envolvido nas revoluções, nas transformações políticas e econômicas da sua época, transformações essas que foram geradas por conta das revoluções, a dupla revolução que a gente já citou, que é a revolução francesa e a revolução industrial. E aí Marx, ele acompanha essa expansão, esse processo de expansão do capitalismo industrial que, por consequência, vai gerar uma espécie de proletarização, ou seja, nós temos ali o avanço e o crescimento da burguesia em relação às outras classes, e esse avanço e crescimento da burguesia vai proporcionar um acúmulo de capital, fazendo com que os outros indivíduos da sociedade que não são proprietários dos meios de produção tenham ao seu favor única e exclusivamente a sua mão de obra, tendo que se engajar no trabalho fabril para tentar melhores condições de vida. E aí, o processo histórico pelo qual os trabalhadores foram expropriados de todos os meios de produção, exceto de sua força de trabalho. Então, eles acabaram sendo retirados de suas terras e transformados em mão de obra assalariada nas grandes indústrias, que foi a questão do êxodo rural. Os indivíduos não tinham mais como produzir naquele ambiente onde eles estavam inseridos, eles acabaram deixando de lado aquelas terras e foram para os grandes centros industriais visando se engajar ali no trabalho fabril, né? Lembrando que o indivíduo, quando ele sai da vida do campo e vai para os grandes centros industriais, já ocorre uma mudança na vida dele. Por quê? Porque ele acaba abandonando o que a gente chamava de tempo da natureza e acaba tendo que se adequar ao tempo do relógio. Então, Clinton, faz aí uma distinção melhor do que é tempo da natureza e tempo do relógio. Bom, pessoal, basta a gente imaginar que quando o indivíduo estava ali na sua vida no campo, toda a sua produção dependia única e exclusivamente da natureza. Então, o indivíduo saía para trabalhar quando o sol nascia. Ele voltava para casa quando o sol estava se pondo. Então, essa era a jornada de trabalho dele. Sem falar que ele trabalhava com a terra. Então, a sua produção dependia, por exemplo, do clima, das chuvas, dos grãos que ele estava utilizando. Então, toda a sua produção era orientada de fato pela natureza. Quando esse indivíduo abandona a vida no campo e vai se engajar no trabalho fabril, toda a sua produção agora não é mais marcada pela natureza, é marcada pelo tempo do relógio. Ou seja, ele tem uma carga horária fixa de trabalho, ele tem que cumprir com aquelas horas de trabalho, ele tem que produzir uma quantidade X de itens e a sua produção está totalmente ligada a como ele se orienta por meio do relógio. Tenho que produzir em tanto tempo para que eu possa cumprir com a minha meta diária. E aí, galera, os indivíduos vão alterando a forma como eles se organizavam para produzir dentro da sociedade, que é o que nós chamamos de modos de produção. E aí, vamos lembrar quais são os modos, os principais modos de produção. Nós temos ali o primitivo, o comunal, nós temos o modo de produção feudal, nós temos o modo de produção escravista, nós temos o modo de produção asiático e nós temos o modo de produção capitalista, que é no modo de produção capitalista que nós vivemos hoje, a nossa sociedade e ela está integrada aí, ou melhor, o modo de produção capitalista está integrado na sociedade contemporânea, tá bom? E aí, galera, a teoria sociológica do Marx ficou conhecida como materialismo dialético ou materialismo histórico, que nós vamos ver o que é agora. Galera, o materialismo histórico é o método desenvolvido por Marx para explicar o funcionamento das sociedades humanas em todas as épocas. Partindo disso, galera, o que foi que o Marx percebeu? Que, de acordo com o que a história avançava, os indivíduos, eles iam evoluindo e iam criando novas formas de produzir. Essas novas formas de produzir iam se desenvolvendo a partir da evolução dos próprios indivíduos dentro da sociedade. ou seja, a forma como o indivíduo se organizava para produzir refletia diretamente nos seus comportamentos dentro da sociedade. Então, Marx, ele vai tentar explicar que as relações sociais, elas são conduzidas de acordo com as relações materiais de existência. Ou seja, a forma como o indivíduo se organiza para produzir dentro da sociedade vai refletir diretamente na forma como ele se comporta dentro dessa sociedade. Nos laços, nos vínculos, na sua cultura, em tudo isso. Então, o homem que vive aí por meio do trabalho, o homem ele nasce para o trabalho na perspectiva do Marx, ele vai acabar moldando as suas relações sociais a partir desse trabalho e da forma como ele executa esse trabalho dentro da sociedade. Nesse caso, o que os homens são coincide, portanto, com a produção. Ou seja, tanto com aquilo que produzem como também com a forma como eles produzem. Aquilo que os indivíduos são depende, portanto, das condições materiais de sua produção. Ou seja, na concepção do Marx, somos aquilo que produzimos. Ou melhor, agimos dentro da sociedade da mesma forma que agimos dentro do ambiente fabril, da forma como nós nos organizamos para produzir. Então, Marx, ele analisa a sociedade a partir da existência de seres que, por meio da interação com a natureza e com os outros indivíduos, buscam a sua sobrevivência. Basta a gente pensar, galera, que o ser humano é o único ser que não consegue prover de forma natural as suas necessidades. Os outros animais, eles conseguem, o ser humano, não. Sem falar que o ser humano, ao decorrer do tempo, ele foi criando cada vez mais necessidades, foi tentando cada vez mais suprir essas necessidades e ele começa a suprir essas necessidades por meio do trabalho, desde a sua alimentação, as suas vestimentas, como também utensílios, tudo isso que ele vai fabricando é para o seu próprio benefício. Porém, a gente percebe que o indivíduo foi criando cada vez mais necessidades e tendo que trabalhar cada vez mais para tentar suprir essas necessidades que ele mesmo vem criando. Bom, porém, o que a gente pode ressaltar aqui é que nessa atividade eles acabam recriando a si próprios e reproduzem sua espécie num processo que é continuamente transformado pela ação das sucessivas gerações. Basta a gente pensar que as necessidades, vamos colocar umas aspas, as necessidades que as gerações têm hoje, não são as mesmas necessidades das gerações mais antigas, das gerações passadas, ou seja, hoje em dia basta observar que o indivíduo ele necessita, por exemplo, de um celular, de um aparelho tecnológico, ele necessita, por exemplo, de acesso à internet, às redes sociais. Então, esse indivíduo ele vai criando cada vez mais necessidades e nós vamos suprindo essas necessidades por meio do trabalho, só que a partir do momento que nós vamos criando cada vez mais utensílios, nós vamos mudando a forma como nós vamos nos comportando dentro da sociedade. E esse comportamento ele vai refletir diretamente em quem nós vamos ser de fato. É por isso que o indivíduo, ele age na sociedade, ele modifica a sociedade por meio do trabalho e modificando a sociedade por meio do trabalho ele modifica ele mesmo. Então, o homem ele produz a si próprio, ele recria a sua espécie por meio do trabalho ao longo das gerações. As gerações vão passando, a história vai passando e o ser humano ele vai criando e recriando a si próprio por meio dessa história. E aí, galera, a principal atividade humana para Marx é o trabalho. O trabalho como um processo de produção e reprodução da vida. Deste modo, por meio do trabalho, o homem ele constrói a sua própria história. Por isso que o nome é materialismo histórico. Por quê? Porque o indivíduo ele vai criando as suas condições materiais de existência por meio do trabalho e criando essas condições materiais de existência ele vai construir a sua própria história. Tá? Então, o homem ele vai existindo e construindo a sua história por meio do trabalho. Galera, Marx, né, ele explica também que os fenômenos sociais e culturais eles são fenômenos transitórios. A economia, não é? A produção de bens, tudo isso são transitórios, né? Tudo isso depende da forma como nós nos organizamos para produzir. Então, as sociedades elas vão evoluindo e conforme elas vão evoluindo lembrando, vão evoluindo por meio do trabalho. Quanto mais o indivíduo se desenvolve por meio do trabalho mais ele evolui dentro da sociedade. Então, essas sociedades elas vão evoluindo e vão criando novas necessidades e criando também novos modos de ser e estar dentro da sociedade. Então, os homens ao adquirir novas forças produtivas modificam o seu modo de produção gerando mudanças nas relações econômicas. Galera, basta a gente pensar, por exemplo, a forma como nós produzimos hoje. Muito do nosso trabalho ele é realizado a partir da tecnologia. então, basta a gente pensar nessa perspectiva. Hoje, nós utilizamos a tecnologia em todos os ambientes do nosso dia a dia. A todo momento nós estamos envolvidos por essa tecnologia. Mas por que que nós somos tão dependentes dessa tecnologia na sociedade de hoje? Porque a forma como nós produzimos é uma forma tecnológica. Então, nós estendemos isso até as nossas relações sociais. A forma como nós nos comunicamos hoje é em sua maioria tecnológica. nós nos comunicamos por redes sociais, interagimos por meio de aparelhos tecnológicos. Por quê? Porque a forma como nós estamos produzindo hoje em sua maioria é uma forma tecnológica. Então, perceba o que era que o Marx estava querendo mostrar que a forma como nós nos organizamos para produzir vai refletir diretamente na forma como nós socializamos e como nós agimos dentro da sociedade. outra coisa que também vai ser influenciado pela forma como nós produzimos são as nossas ideias os nossos gostos as nossas crenças as nossas ideologias todos esses elementos eles são transitórios tá? E eles dependem de como os indivíduos se organizam para produzir. Então, tudo aquilo que você pensa aí todos os seus pensamentos ideias inovações todos os seus gostos musicais de arte de cultura tudo isso é influenciado pelo trabalho que está sendo executado dentro da sociedade e que vai influenciar diretamente nos seus comportamentos e nas suas concepções. Lembrando também, galera, tá? A gente já falou bastante aqui de trabalho 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 né? Mas se a gente for analisar diante de um fato histórico né? Lembre-se que o trabalho ele nem sempre teve essa conotação positiva que nós temos na sociedade de hoje tá? Se a gente for analisar desde o contexto da Grécia Antiga até o final da Idade Média o trabalho ele era visto como um castigo tanto que só trabalhavam as pessoas inferiores os escravos estes eram quem realizavam o trabalho o trabalho era visto como uma forma de castigar as pessoas tá? Porém a partir da revolução industrial ali né? Nas sociedades modernas esse trabalho ele ganha uma nova conotação ou seja o trabalho vai ser o que? O trabalho vai ser aquilo que dignifica o homem que faz o homem crescer né? O trabalho vai proporcionar aí uma vida melhor pra esse indivíduo ou seja o trabalho seria a fonte da salvação do indivíduo então perceba que o trabalho ele tem várias conotações nos diferentes tipos de sociedade lembrando que o Marx ele tá falando do trabalho dentro dessa sociedade moderna e o Marx ele já percebe que esse trabalho dentro da sociedade moderna não é algo tão dignificante assim como as pessoas falam por quê? Porque o Marx ele tá falando desse capitalismo industrial desse trabalho industrial ele não tá falando do trabalho em si de fato o trabalho em si transforma o indivíduo como nós já podemos ver com a teoria do materialismo histórico porém o trabalho ao qual o Marx vai falar de trabalho alienado que nós vamos estudar um pouco mais à frente esse trabalho faz com que o indivíduo acabe se submetendo a situações que são precárias e que não favorecem o seu desenvolvimento pleno ok pessoal? Bom galera vamos lá o Marx ele só reconhece dois tipos de classes sociais lembrando que na sociedade hoje nós podemos dizer que tem classe baixa classe média média baixa média alta classe alta então a gente consegue alocar os indivíduos nessas várias classes sociais e nós levamos em consideração para colocar os indivíduos nessa classe social na classe social respectiva o seu poder de compra o seu o fator econômico esse é o fator que nós utilizamos para dizer se o indivíduo ele é classe média classe alta ou classe baixa porém quando nós vamos analisar as teorias marxistas Marx só reconhece dois tipos de classe social é a burguesia e o proletariado quem é a burguesia? a burguesia são os proprietários dos meios de produção esses são considerados burgueses e quem é o proletariado? o proletariado são aquelas pessoas que não tem como produzir e só tem ao seu favor a sua mão de obra o proletariado são os trabalhadores que só tem ao seu favor a mão de obra então Marx ele só reconhece essas duas classes sociais e aí quando ele vai dar características dessas classes sociais ele vai dizer o que? que a burguesia ela tomou conta dos meios de produção enriqueceu e dominou o poder do Estado ou seja na concepção do Marx a burguesia ela tem um controle político do Estado tá? e aí para ele na concepção dele o Estado ele acaba se tornando um escritório da burguesia ou seja o Estado ele tá lá pra favorecer os burgueses e não o proletariado é por isso que o Marx ele fala tanto de revolução dessa revolução do proletariado que a gente vai estudar um pouco mais à frente mas é justamente a partir dessa perspectiva o Marx falou a burguesia ela enriquece ela se torna proprietária de todos os meios de produção ela expropria o trabalhador disso ela toma o controle do Estado porque o Estado ele está a serviço da burguesia porque na concepção de Marx quem financia o Estado é a própria burguesia porque a burguesia é a detentora do capital além de que ele defende que as leis elas são criadas especificamente para beneficiar as classes burguesas ou seja não teria essa ideia de igualdade na concepção do Marx quando se fala de justiça ele fala que as leis elas são criadas justamente para promover benefícios às classes burguesas e aí quando ele vai falar do proletariado o Marx ele diz o que? que o proletariado nada mais é do que a classe assalariada que sem ter como produzir e sem ter voz ativa na política já que o Estado acaba sendo um escritório da burguesia só tem uma única coisa a fazer o que é que o proletariado vai fazer? vai oferecer a sua força de trabalho nas fábricas tentando ali garantir o seu sustento então para Marx a classe trabalhadora ela está alienada por que ela está alienada? porque o tempo a mercadoria e o lucro eles pertencem à classe burguesa então como a classe trabalhadora não tem tempo não tem lucro e não tem mercadoria acaba sendo refém de uma ideologia de dominação da classe burguesa por que? basta a gente analisar galera que até mesmo na sociedade atual as pessoas trabalham tanto que elas não tem tempo para desempenhar outras funções elas não tem tempo às vezes de ficar com a família sem falar que essas pessoas elas trabalham 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 e elas só tem o suficiente para sobreviver às vezes nem tem o suficiente para sobreviver e outra concepção é que a mercadoria que essa classe produz não é dela então olha só um exemplo imagine uma pessoa que produz celulares trabalha numa indústria de produzir celulares os celulares que ela está produzindo não é dela ela produz mas a ela nada pertence né e é a partir daí galera que o Marx visando essa revolução do proletariado ele vai partir do pressuposto de que se a classe proletariada tudo produz a ela tudo pertence porque se parar para pensar dentro de uma perspectiva marxista a burguesia ela não consegue produzir sem a mão de obra do proletariado então quem é que produz quem produz é a classe trabalhadora mas a classe trabalhadora não tem o produto não é detentora do produto ela apenas oferta a sua força de trabalho a sua mão de obra em prol de um salário tá um salário esse que a partir desse salário vai tentar suprir as suas necessidades e como o tempo a mercadoria e o lucro pertence à classe burguesa essa classe trabalhadora acaba se tornando alienada porque tenta por meio desse trabalho suprir essas necessidades tendo em vista que essas necessidades elas não conseguem ser supridas em sua totalidade porque sempre vão estar sendo criadas novas necessidades e elas não terão o capital suficiente para propor uma qualidade melhor de vida sem falar que elas também não terão tempo para usufruir até mesmo do capital que eles conquistaram ok pessoal bom galera então nós vamos fazer uma breve pausa aqui vou chamar aí os nossos comerciais e no segundo bloco nós voltamos aqui para concluir as teorias marxistas e a nossa aula sobre o Karl Marx valeu galera olá pessoal estamos de volta com a nossa mega aula de sociologia segundo bloco onde nós vamos aqui concluir né as teorias marxistas e vamos lá galera então no primeiro bloco o que foi que a gente viu nós vimos no primeiro bloco a questão do pensamento marxista né e uma das suas principais teorias que era o materialismo histórico lembrando que em se tratando do materialismo histórico nada mais é do que a forma como os indivíduos se organizam para produzir né ou se organizaram para produzir no decorrer da história refletem justamente suas ações dentro da sociedade os indivíduos se organizam para produzir de modo a qual esse modo vai afetar dentro da sociedade então eles produzem a si mesmo por meio do trabalho e produzem também a sociedade nós vimos também galera no bloco anterior que marx ele só reconhecia duas classes sociais essas seriam a burguesia e o proletariado burguesia que era a detentora dos meios que é na verdade a detentora dos meios de produção e o proletariado que fica aí a cargo que tem a sua disposição apenas a sua mão de obra dando continuidade galera nós vamos perceber o seguinte as desigualdades sociais elas são provocadas pelas relações de produção na concepção do Marx por quê? porque olha só se a burguesia ela tem a sua disposição o tempo o lucro e a mercadoria o que é que o proletariado tem? o proletariado só tem a sua mão de obra então fica aí a burguesia podendo viver de uma forma mais tranquila enquanto o proletariado teria ali que sobreviver o capitalismo as noções capitalistas nós já vimos que eles se dividem em proprietários dos meios de produção e não proprietários dos meios de produção o que são meios de produção? meios de produção é tudo aquilo que nós utilizamos para produzir isso são meios de produção matéria-prima mão de obra instrumentos de trabalho tudo isso são os meios de produção que nós utilizamos tá? galera então as relações entre as classes elas são de oposição por quê? porque a burguesia ela faz uma pressão no proletariado e o proletariado ele tenta resistir a essa pressão essa pressão ou opressão realizada pela burguesia né? então essas relações elas são de oposição antagonismo exploração mas olha só de complementariedade como assim Clinton? como é que as classes elas são opostas elas são antagônicas uma delas é explorada e a outra é exploradora mas elas se complementam simples galera dentro desse contexto não existe burguesia sem proletariado e não existe proletariado sem burguesia tá? os interesses dessas classes são inconciliáveis enquanto a burguesia explora a classe trabalhadora na concepção do Marx a classe trabalhadora fica tentando encontrar meios para não ser explorada então essas classes elas são complementares elas se complementam não existe burguesia sem proletariado não existe proletariado sem burguesia uma existe por conta da outra e aí galera o surgimento da propriedade privada a história do homem e a história da humanidade é a história da luta de classes em todos os contextos históricos você vai perceber que sempre teve aquela classe que domina e sempre teve aquela classe que era dominada a classe dominada sempre tentou sobressair com relação aos dominadores e os dominadores sempre exerceram a ideologia de dominação sobre essas classes e é interessante galera a gente pensar sobre o termo ideologia na perspectiva do Marx o que é ideologia pro Marx a ideologia galera nada mais é na perspectiva marxista do que um instrumento utilizado pela burguesia para fazer com que os trabalhadores não percebam que estão sendo explorados ou seja uma cortina de fumaça que faz com que os indivíduos eles não percebam que estão sendo explorados e que acima de tudo dependem dos burgueses para produzir ou seja faz-se compreender que sem os burgueses não há como produzir e sem essa produção não tem economia então essa é uma ideologia de dominação que a burguesia exerce sobre o proletariado fazendo para que eles se rendam de fato e não contestem as explorações a qual eles são submetidos bom pessoal assim Marx fala ele distingue na verdade ele diferencia dois tipos de classes ele fala que a existência de uma classe em si e também a existência de uma classe para si e a gente vai tentar compreender um pouquinho sobre cada classe dessa o que seria uma classe em si seria uma classe que compartilha dos mesmos interesses um grupo de pessoas que compartilham de uma mesma situação por exemplo basta a gente pensar que o proletariado seria uma classe em si porque o proletariado compartilha de uma mesma situação ali e a burguesia seria outra classe em si porque também compartilha de uma mesma situação porém Marx fala da existência ou da possibilidade da existência de uma classe para si o que seria uma classe para si seriam grupos que iriam se organizar que passariam a se organizar politicamente para defenderem os seus interesses de forma consciente criando assim uma identidade de classes Marx chamava muita atenção para essa identidade de classe e é a partir dessa ideia de uma identidade de classe que vão surgir os sindicatos e os grupos organizados que iriam lutar por melhores condições de trabalho dentro da sociedade ou seja eles estavam se organizando de forma consciente lutando aí em prol de melhorias no seu ambiente de trabalho porém quando Marx falava de uma classe para si ou de uma consciência de classe seria uma classe que seria totalmente organizada que estaria lutando ali em prol não só de uma classe específica como nós temos hoje por exemplo se a gente pensar tem a classe de médicos a classe de enfermeiros a classe de professores mas se a gente for analisar todas essas classes ou seja todas essas profissões que poderiam configurar classes estão dentro de uma única classe que é a classe de trabalhadores então quando o Marx vai falar dessa classe para si ele fala se todos os trabalhadores se unirem criarem uma consciência de classe lutando por melhorias nos ambientes de trabalho de modo geral se organizando se organizando politicamente aí nós temos uma classe para si não é? Bom pessoal o Marx fala que as condições econômicas primeiro elas transformam os indivíduos a massa ela transforma a massa em trabalhadores ou seja quando a gente estava falando lá existe a classe em si e a classe para si então grupos que compartilham de uma mesma situação nós temos ali burguesia proletariado classe para si criar uma identidade de classes porém a partir da ideologia de dominação que a burguesia exerce sobre esses trabalhadores o que ela faz primeiramente ela cria uma situação comum para todas essas pessoas colocam todos eles como trabalhadores não é e todos esses trabalhadores eles acabam se tornando o que reféns do capital a dominação do capital criou para esta massa uma situação comum interesses comuns tá deixando o proletariado não é uma classe em si e não uma classe para si então acaba se exercendo essa ideologia de dominação fazendo com que o proletariado torne-se uma classe em si que compartilha dos mesmos interesses que compartilha de uma situação comum ou seja todo mundo trabalhador ali e faz com que eles se acostumem com isso por quê? porque esta massa é uma classe que tem respeito ao capital tá essa massa ela respeita o capital ela é refém do capital e por isso que essa massa ela não consegue se organizar ela quer vencer de forma isolada e na concepção do Marx é necessário estarmos de modo coletivo a massa para Marx é um objeto de revolução uma massa que seja organizada politicamente pode promover uma revolução mas quando eu compartilho ali de uma situação comum e de comodismo numa classe que tem respeito àqueles que são detentores do capital então eu não vou me organizar politicamente eu não vou sair daquela situação eu vou permanecer naquela situação então na luta esta massa ela poderia se unir né e se constituir numa classe para si somente a partir da revolução é que essa classe de trabalhadores poderiam se unir de forma organizada e política e promover essa revolução do proletariado né e aí galera Marx também acredita que por meio dessa luta de classes é que ocorrem as transformações dentro da sociedade e isso seria o motor da história a classe que é explorada ou seja o proletariado seria o agente de mudança porque é a classe trabalhadora que quer mudar é a classe trabalhadora que não quer permanecer naquela situação de exploração então para que eles não permaneçam nessa situação de exploração eles precisam se organizar de forma política para que se possa defender os interesses de toda uma classe e aí a luta de classes né na concepção do Marx ela iria conduzir a ditadura do proletariado sendo esta a transição né para a abolição de todas as outras classes e a formação de uma sociedade sem classes porque como eu tenho duas classes que são distintas eu tenho o proletariado e eu tenho a burguesia a partir do momento que o proletariado se une promove uma revolução toma os meios de produção então eu não tenho mais uma sociedade de classes porque agora eu tenho uma classe única uma classe para si uma classe que está organizada de modo a promover mudanças em todos os aspectos e melhorias para todas as pessoas e não somente para um determinado grupo um grupo específico e aí Marx defendia a partir de suas ideias de seus escritos que a classe trabalhadora seria o agente de mudança que se eles tivessem organizados que se eles se organizassem de modo de modo a promover essa revolução eles conseguiriam sair dessa situação de exploração né e aí galera não é à toa que se a gente for analisar muitas das conquistas trabalhistas que foram efetuadas hoje foram efetuadas por grupos de pessoas de trabalhadores que se organizaram de forma de forma justa ali procurando benefícios para todas uma classe mas ainda assim não seria uma classe para si e sim somente uma classe em si porque eles procuram melhorias apenas para um grupo específico e não para uma uma generalidade não criando assim uma identidade de classes bom pessoal uma outra teoria do Marx é a questão do fetichismo da mercadoria né o sistema capitalista ele sustenta-se graças ao desenvolvimento tecnológico que traz cada vez mais novos e modernos elementos que aumentam a produtividade então perceba que a produtividade hoje ela já cresceu de uma forma significativa nós produzimos muito e de forma bastante acelerada então o capitalismo ele se sustenta nisso além de que na concepção de Marx o capitalismo ele se sustenta por meio do consumo eu estou produzindo para que as pessoas consumam assim eu vou mantendo esse sistema por quê? porque se as pessoas não consumirem a produção ela vai ter que diminuir porque eu não vou produzir para as pessoas não consumirem eu produzo a partir que há o consumo então se não há o consumo essa produção vai ter que cair se essa produção cai o lucro do burguês cai se o lucro do burguês cai aí eu tenho uma crise no sistema capitalista então eu fico criando as necessidades para que eu possa produzir cada vez mais para que os indivíduos eles vão consumindo cada vez mais gerando assim um lucro cada vez maior e aí galera este aumento na produtividade se dá ao que Marx falou que Marx chamou de divisão do trabalho social ou seja antes eu tinha indivíduos que participavam da construção total de um objeto ou seja um sapateiro ele participava da produção desse sapato desde colher a matéria-prima até o produto final hoje em dia com os produtos industrializados não quando eu vou na construção do sapato esse sapato ele é produzido em partes e cada indivíduo executa apenas uma parte da produção desse sapato ou seja há uma divisão social do trabalho igual nós estamos vendo na charge aí que diz o seguinte vou me aposentar amanhã e sabe o que eu vou fazer andar até o fim desta linha de montagem e descobrir o que eu estou fazendo há 30 anos essa divisão social do trabalho galera faz com que o indivíduo ele seja separado do produto final cada qual vai realizar sua atividade individual e abstrata sua especialidade sem estabelecer uma relação com o produto final então o indivíduo ele não se sente produtor daquele bem justamente é aí que está uma ideologia de dominação de obscurimento e de fechismo da mercadoria o indivíduo ele não acha que produziu aquilo por quê? porque ele só executou uma etapa do processo esse sistema galera ele serve não para atender aos interesses da classe proletariada pelo contrário esse sistema ele serve para atender aos interesses da classe dominante na concepção de Marx ou seja serve para atender aos interesses da burguesia basta analisar que as decisões Marx observou que as decisões dentro de uma empresa elas são decisões que vem de cima para baixo as decisões a respeito do trabalho do proletariado são tomadas pelo burguês pelo empregador e na maioria das empresas que Marx observava o trabalhador não tinha opinião claro hoje a gente pode perceber que existe sim uma abertura bem maior para que o trabalhador possa dar uma opinião mas dentro desse contexto que Marx estava inserido onde ele estava analisando esse mundo do trabalho não as decisões elas vinham de cima para baixo e o trabalhador simplesmente executava aquilo que estava sendo posto para ele então dentro dessa perspectiva Marx observou que o trabalhador ele perde o prazer de trabalhar ou seja ele não executa mais aquela profissão por amor ele não trabalha mais porque ele gosta de trabalhar porque aquilo vai dignificá-lo não ele trabalha simplesmente para obter o capital que te sustenta e o indivíduo ele acaba por se tornar o que? um apêndice da máquina que pode ser facilmente substituído então quando eu foco aqui eu digo realiza só essa função é muito mais fácil ensinar ao indivíduo novo realizar aquela mesma função que você realizava do que eu ensinar a realizar o trabalho inteiro então por isso que eu vou seccionando eu divido o trabalho eu vou dividindo em etapas coloco o indivíduo para executar apenas uma etapa desse trabalho e quando eu precisar substituí-lo é bem mais fácil substituí-lo porque eu vou ter que ensinar apenas uma etapa do trabalho e aí o trabalhador está alienado do produto de seu trabalho não é o produto que depende do trabalhador dentro dessa ideologia de dominação desse fetichismo da mercadoria é o trabalhador que acaba dependendo do produto tá bom e aí galera o produto ele parece ter surgido por isso que o trabalhador depende do produto porque o produto parece ter surgido independente do trabalhador como se fosse uma espécie de feitiço as mercadorias dentro desse sistema capitalista galera ocultam as relações de exploração do trabalho elas não deixam com que o indivíduo ele perceba que está sendo explorado dentro dessa relação e aí o fetichismo da mercadoria é essa espécie de obscurimento das percepções como se a exploração ela não ocorresse dentro dessas relações de produção né e que o indivíduo ele tinha ali que produzir daquela forma que estava sendo posta para ele pessoal então uma outra teoria do Karl Marx e muito importante também né é a teoria da mais-valia galera no sistema capitalista o trabalhador ele vende a sua força de trabalho como uma mercadoria contudo essa força de trabalho ela tem características distintas das outras mercadorias porque as outras mercadorias configuram bens né então o trabalhador ele oferece sua força de trabalho e o empregador ele paga com um salário e aí ao que parece né tem uma espécie de igualdade estabelecemos uma relação de produção e dá-se a ideia de uma igualdade porém essa igualdade não existe por quê? porque o valor de sua força de trabalho durante o tempo que está produzindo é maior do que o seu salário ou seja o trabalhador para que o burguês possa lucrar ele precisa trabalhar mais do que o que ele ganha e é justamente esse excedente de trabalho que configura o lucro do burguês porque se não houver excedente de trabalho não há lucro e aí galera esse excedente como eu falei para vocês é o valor não pago e esse excedente ele vai integrar o capital transformando-se na riqueza dos dominantes esse trabalho excedente é chamado por Marx de mais-valia né que seria a exploração da força de trabalho pelo capital a exploração do proletariado pela burguesia e aí o que é que impede o trabalhador de perceber que existe esse excedente de trabalho que não é pago é alienação o indivíduo alienado pelo trabalho ele não percebe que está sendo explorado não percebendo que está sendo explorado ele se contenta com aquilo e acaba sendo submetido a essa exploração cada vez mais agindo ali de modo onde o burguês ele vai estar cada vez mais lucrando e você trabalhando cada vez mais sem ter tempo sem ter dinheiro e sem ter bens e aí galera eu trouxe para vocês essa charge bem ilustrativa do que seria a mais-valia na perspectiva do Marx então para Marx o objetivo do sistema capitalista é o acúmulo de riquezas que vem da força do trabalhador e aí eu trouxe essa charge para que a gente possa analisar é um diálogo bem simples onde o indivíduo pergunta o que você disse a este homem aí o burguês responde né eu disse para que ele trabalhe mais e ele continua perguntando quanto ele paga 30 reais por dia de trabalho onde consegue o dinheiro para pagar o salário dele vendendo a mercadoria ué e quem faz a mercadoria quem faz a mercadoria é ele quanta mercadoria ele produz por dia o equivalente a 160 reais e aí olha ele só né então na verdade ele quem lhe paga 130 reais por dia para que você diga para trabalhar mais depressa não fala isso fala baixo ele pode escutar ou seja galera esse excedente de trabalho é o que configura o lucro do burguês na perspectiva do Marx e o indivíduo ele acaba não percebendo essa situação de exploração porque ele está sendo alienado então a mercadoria pertence ao burguês o tempo pertence ao burguês e o capital pertence ao burguês mas quem é que gera a mercadoria e quem é que gera o capital é o trabalhador e foi justamente isso que o Marx percebeu mais uma vez se a classe proletariada tudo produz a ela tudo pertence se o trabalhador é quem produz então por que que o burguês fica com a maior parte essa era a indagação de Marx né bom galera e essa situação de alienação é justamente o que Marx colocava o homem ele se mostra desde sua origem como um ser ativo e produtivo a capacidade ativa e produtiva do homem se realiza no trabalho mediante o trabalho o homem transforma a natureza e transforma a si mesmo porém esse trabalho ao qual o homem está submetido é uma situação de alienação onde ele não percebe essa exploração por conta desse obscurimento do fetichismo de tudo que a gente já discutiu aqui ele vê a necessidade de continuar trabalhando para garantir a sua existência porém para garantir essa existência ele se submete a esse trabalho onde ele é explorado bom pessoal então nós vamos finalizando aqui a nossa aula de hoje espero que vocês tenham gostado até a próxima e boa sorte aí no Enem eu trouxe uma super dica para você que vai fazer a prova do Enem uma dica de ouro então galera nas áreas da filosofia e da sociologia é interessante fazermos alguns ganchos com relação às teorias e aos filósofos um exemplo é que muitas questões elas podem ser resolvidas a partir desses ganchos que tipo de ganchos são esses vamos lá se uma questão for cobrar algum pensamento do René Descartes basta você lembrar que o René Descartes era um filósofo racionalista se for uma questão que vai cobrar algum pensamento do David Hume basta você lembrar que o David Hume era um filósofo empirista tá Clinton mas e se não for cobrar especificamente do pensador mas sim do conteúdo e aí se for cobrar uma questão por exemplo do racionalismo basta você lembrar que os racionalistas defendiam que todo conhecimento parte do nosso intelecto ou da nossa razão a exemplo os empiristas todo conhecimento parte dos nossos sentidos no caso visão audição tato olfato paladar e assim sucessivamente então dentro dessas características e desses conhecimentos esses ganchos eles podem atuar de forma significativa na hora de resolvermos algumas questões ou até mesmo quando der alguma espécie de branco eu posso utilizar esses ganchos para que eu possa estar estabelecendo links e conseguindo aí fazer ou acertar um maior número de questões bom pessoal espero que vocês tenham gostado da dica e até a próxima o nosso programa fica por aqui e eu te encontro no próximo pois teremos aula de física e química prepare-se hein tchauzinho ah e não se esqueça toda segunda e sexta nove e quinze da noite e todo sábado às quatro da tarde beijo até lá tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri